O cálice por nós abençoado É a nossa comunhão com o sangue do Senhor O cálice por nós abençoado É a nossa comunhão com o sangue do Senhor Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Eleva o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor O cálice por nós abençoado É a nossa comunhão com o sangue do Senhor É sentida por demais pelo Senhor A morte de seus santos, seus amigos Eis que sou o vosso servo, ó Senhor Vós me quebraste os bilhões da escravidão O cálice por nós abençoado É a nossa comunhão com o sangue do Senhor Por isso oferta um sacrifício de louvor Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo reunido O cálice por nós abençoado É a nossa comunhão com o sangue do Senhor